Olá, famílias! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre sono do bebê. Tudo o que os papais precisam saber sobre sono do bebê com a chegada de um recém-nascido em casa. Antes da gente começar, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Toda semana tem um conteúdo novo e informativo por aqui. Gente, eu quis fazer esse vídeo porque sono do bebê é uma das principais dúvidas das famílias, principalmente as famílias de primeira viagem. Como é que a gente garante que um bebezinho durma bem, durma melhor e durma por mais tempo? Primeiro, gente, que eu queria dizer para vocês que é muito importante a gente alinhar expectativas. Um bebezinho muito pequeno, um bebezinho recém-nascido, não vai dormir a noite toda. Por melhor que seja a técnica de sono, que você tenha feito o melhor curso de sono, o bebezinho ainda não tem autonomia para dormir muitas horas. Ele ainda ingere poucas calorias, se alimenta ainda muito pouquinho, o estômago é muito pequenininho, então ele ainda não consegue ter uma quantidade de comida suficiente para emendar ali muitas horas. Então ele possivelmente vai acordar mesmo de pobre. Possivelmente o seu pediatra vai recomendar que você o acorde para amamentá-lo, ao menos que o ganho de peso esteja muito bom, aí o pediatra vai ampliando um pouquinho mais essas janelas de sono. Mas por regra, esse bebezinho deve acordar algumas vezes durante a noite. Então é importante já alinhar essa expectativa. Outra coisa que é muito importante os papais saberem, gente, é que nos três primeiros meses, existe o que a gente chama de esterogestação. É a gestação fora do útero. E o que é isso, gente? O bebezinho, nos três primeiros meses de vida, ele ainda não sabe que ele nasceu, ele ainda não sabe que ele está fora do útero. Então ele imagina que ele ainda está dentro da barriga da mamãe, mas percebe um ambiente diferente. E com isso fica naquele constante estado de alerta, né? Fica mais estressado porque o que ele conhecia ali como realidade, como mundo, está alterado, né? Então ele vai descobrindo e vai se adaptando ao mundo aqui fora. Então é importante a gente ter também paciência com esse bebezinho, né? Por isso que a gente fala aqui no início, o bebezinho quer muito colo, quer o calor do corpo ali do pai, da mãe, porque assim ele se sente mais acolhido, né? Remete ele a esse momento do útero, por isso que ele fica mais calmo e mais relaxado. Por conta disso, justamente para remeter esse bebezinho a esse momento do útero, né? Que é familiar a ele, e a gente já falou muitas vezes aqui que o bebê nessa fase gosta muito de rotina, gosta muito de previsibilidade, né? De tudo que é familiar a ele, deixa esse bebê mais calmo, é que a gente usa alguns artifícios para o sono desse bebê no início. Então, por exemplo, né? A gente tem o ruído branco, que é uma frequência, né? Então a gente usa essa frequência, esse som no quarto do bebê, justamente para abafar os sons externos. Então o som da casa, o som da TV, sons da rua, a gente deixa o som desse ambiente do quartinho do bebê mais estável, né? Por isso ajuda esse bebê a dormir melhor. Esse som também, gente, remete ao som que o bebê ouvia no útero, né? Então o útero não é um lugar silencioso, não era um lugar silencioso para o bebê, né? Ele ouvia ali toda a movimentação do corpo da mamãe, batimento cardíaco. Então ele também está acostumado com esse barulho e o ruído branco lembra muito esse barulho. Então ele tem a sensação de estar dentro da barriga da mamãe, por isso fica mais calmo, mais relaxado, dorme melhor. O ninho, por exemplo, gente, é outro elemento que a gente utiliza nessa fase também, né? Que é um redutor de espaço interno ali do berço. Ele lembra mesmo um ninho, né? Então o berço fica menorzinho, fica mais aconchegante. O espaço que ele tem ali interno, né? Lembrando que ele estava dentro da barriga, estava super apertadinho ali, num espaço super compacto. Então quando a gente também coloca ele num espaço um pouco mais justinho, um pouco mais apertado, esse bebê também fica mais calmo e mais relaxado. Essa é uma dica que eu gosto muito quando a gente coloca o ninho, né? Seja no berço ou mesmo quando a gente usa ele de forma portátil ali na sala, na casa da vovó. A gente pode posicionar o bebê um pouquinho mais pra baixo no ninho. Deixar o bebê com o pezinho apoiado ali na base do ninho. Porque aí ele vai lembrar também ali da parede e da barriga, né? Quando ele esticar o pezinho ali, ele sente essa barreirinha ali da borda do ninho. E lembra também a parede da barriga. Esse bebê também fica mais calminho e mais relaxado. Essa dica, gente, também vale pro berço. Você tem ali o kit de berço, o rolinho. Na primeira semana, procure deixar o bebê mais pra baixo ali no berço, né? Não centralizadinho ali. Porque aí ele também fica com o pezinho apoiado e traz essa sensação de conforto que é muito bacana. A gente tem o suodol, né? Que é uma espécie de saquinho de dormir. Já brinquei aqui que é a versão 2.0, a versão gourmet. Do charutinho que as avós faziam, né? Rolava-se, né? Os bebês nas mantinhas, nos coelhos. Deixava ele ali bem apertadinho e móvel, né? Pra que esse bebê remetesse também ao útero. Deixa ele mais calmo, mais relaxado. Ele dorme melhor também. Só que o suodo é uma versão um pouquinho mais prática. É um saquinho de dormir, então mais fácil de vestir. Tem um zíper, então fica super fácil de a gente abrir, né? Prático pra encaixar o bebê. Tem a manguinha que não deixa que o bebê escorregue pra dentro. Tem um espaço interno grande. Porque a ideia é que os bracinhos fiquem mais apertadinhos. Mas é importante que as pernas sejam bem acomodadas, né? Que o quadril fique ali na posição certinha pro bebê que tá ali em formação ainda, né? E a gente prende na parte externa, então os bracinhos do bebê deixa ele mais juntinho ao corpo. Essa posição também ajuda o bebê a dormir melhor, gente. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que o bebezinho dela, até que ela comprasse ali o suodo, que ela conseguisse ajustar essa rotina de sono do bebê, o bebezinho dela tinha muita dificuldade em dormir. Acordava várias vezes à noite. No momento que ela comprou o suodo, colocou ele nessa posição um pouquinho mais apertadinha, né? Uma posição que é mais confortável pro bebê, né? Que é a posição que lembra o útero. Ele dormiu muito melhor. Claro, gente. Tem outros artifícios também, né? A gente pode falar de uma luz mais aconchegante. Eu gosto muito da luz indireta. A gente lembrar da gente não usar o LED no quarto do bebê. Usar a luz amarela, que é um pouco mais quentinha, né? Você colocar uma musiquinha. Eu gosto muito de ter ali uma caixinha de som no quarto do bebê, com algumas canções de niná, com músicas mais calmas. É você criar esse ambiente bem acolhedor, bem aconchegante pro bebê também, né? O tapete, eu acho que também dá um quentinho no quarto, traz esse aconchego. Cortina, né? Pra diminuir um pouquinho a iluminação. Então, isso é super bacana também. É importante também, gente, os papais observarem o bebê, né? Ninguém melhor do que os papais pra conhecer o bebê, saber aquilo que funciona pro seu bebê, quais são os incômodos dele. Sempre trocar muito com o pediatra, né? Durante as consultas, tirar todas as dúvidas. Porque não necessariamente o que funciona pra um bebê, funciona pro outro, né? Às vezes funciona muito bem pro bebê de uma amiga, mas com você não funciona. Então, você precisa entender o que funciona para a sua família, para a sua rotina, para o seu bebê. Não existe nada melhor do que a observação, né, gente? Que dormem muito bem, né? Que não precisam de nenhum desses elementos, que não precisam de rotinas super regradas, que não precisam de rituais elaborados, que dormem em qualquer lugar. Tem bebês não, gente. Que tem maior dificuldade e vão precisar de uma rotina mais adaptada pra que consigam dormir melhor. E também queria falar um pouquinho dos rituais, gente. Então, tem quatro rituais que são muito bacanas a gente conhecer, tem em mente, que ajudam também o bebê, né? No momento correto, pra que ele comece a dormir mais e comece a dormir melhor. No momento correto, né? Quando ele já tiver autonomia ali, pra esticar algumas horas a mais durante a noite. E o ritual que eu queria falar pra vocês é o ambiente do sono. Então, o quarto do bebê. Se por alguma razão, se o bebezinho tiver dificuldade de dormir, né? Tá acordando muito à noite, não necessariamente por sono. Você pode ir testando ajustar esse ambiente do sono. É claro, gente, que podem ser outras N coisas, né? O bebezinho pode estar com cólica, o bebezinho pode estar com refluxo, o bebezinho pode estar num salto. Então, de novo, é muito importante que os papais observem, troquem bastante ali com o pediá. Quando a gente tá falando de ambiente do sono, o quarto, por exemplo, pode estar muito claro. Aí a gente precisa deixar ele um pouco mais escurinho. Pode estar muito frio ou muito quente em função do ar-condicionado. Pode estar com muito barulho. Então, a gente vai fazendo esses pequenos ajustes. Às vezes, até a luz do ar-condicionado ali pode incomodar o bebê. Então, a gente tem que fazer essas tentativas e erros pra entender que precisa ser ajustado pra esse bebezinho melhorar o sono. Aqui a gente tá falando de ambiente do sono. A gente também tem, gente, o ritual das sonecas. Aquela máxima que a gente conhece de deixar as crianças cansadas, né, pra que elas durmam melhor a noite toda, não funciona pros bebês. Os bebês precisam do tempo adequado pra cada uma das fases, né, até pro seu desenvolvimento e para que durmam melhor a noite. Então, é muito importante a gente entender a rotina de sonecas, quantas horas o bebê deveria dormir, né, em cada uma das fases. Quantas sonecas ele deve fazer por dia. Isso não significa que a gente precisa ser extremamente rígido, né, de novo, a gente precisa entender qual que é a dinâmica e o que funciona o seu bebê. É importante você estabelecer essa rotina, né, quantas sonecas o bebê deveria fazer naquela fase, quantas por dia, quantas horas ele precisa dormir. Obviamente, tem uma flexibilidade, né, não precisa ser duas horas ele precisa dormir imediatamente. À medida que a gente vai criando a rotina, o bebê vai se adaptando, então, diariamente vão ficando os horários muito parecidos ali, quando a gente vai estabelecendo essa rotina. E esse bebezinho cumprindo esse número de horas, naturalmente ele vai dormir mais e melhor durante a noite toda também. Coisa que é muito importante, quando um bebezinho está com sono, ele precisa dormir. Porque, gente, quando o bebê não dorme por alguma razão, esse bebê começa a ficar mais irritado, mais cansado, respirativo, muitas vezes coça o olho, boceja, coça a orelhinha, punhos, perde o interesse ali nas atividades ou fica com o olhar parado, né, o olhar mais cansado. Esse bebê não dorme. Quando o bebê desenvolve a melatonina, que é o nosso hormônio do sono, ele desenvolve o cortisol, que é o hormônio do estresse. E aí, esse bebê vai entrar no que a gente chama de estado vulcânico, ficando muito mais estressado, cansado, chora. Aí, os papais têm mais dificuldade em acalmar esse bebê e colocar esse bebê pra dormir. É importante a gente observar esses sinais de sono e tentar cumprir as rotinas de soneca, deixando esse bebê dormir a quantidade necessária. A quantidade necessária, inclusive, pode variar de dia pra dia, né, gente? Tem dias que o bebezinho dorme pouco, mas está bem, está de bom humor, então a gente vai observando, né? Às vezes ele fez uma sonequinha ali um pouco mais curta. Em termos de tempo de soneca também não tem uma regra, é o que funciona de bebê pra bebê. Tem ali uma média, né, de 30 a 40 minutos, não muito menos que isso, mas ela pode ser mais longa. Mas se o bebezinho dormiu menos, ele está de bom humor, está tranquilo, está tudo bem. Às vezes tem dias que ele vai dormir um pouco mais, pode estar um pouco mais cansado, brincou mais. E dias que ele vai dormir um pouco menos também. A gente também tem o ritual da alimentação. O bebê, pra que ele possa dormir mais, né, durante a noite, esticar um pouquinho mais à noite, ele precisa consumir o número de calorias necessárias. Ele precisa mamar, ele precisa se alimentar. Seja, né, através do leite materno, ou seja, através de forma. É importante entender com o seu pediatra qual que é a rotina adequada, né? Quantas mamadas, quantas calorias esse bebezinho precisa consumir. Porque ele estando ali com a barriguinha cheia, de fato, ele consegue esticar algumas horas a mais. E vai variar também, gente, de família pra família. Se você está fazendo a amamentação de 3 em 3 horas, se você está fazendo livre demanda, quando o bebê está com fome, o peso desse bebezinho, e você vai ajustando essa rotina também. O quarto e último passo é o ritual do sono. Então, gente, o bebê vai dormir melhor, se ele vai pra esse sono noturno, mais relaxado, mais calmo. E pra isso a gente faz um ritualzinho. Cada família pode determinar e escolher o seu próprio ritual, como eu gostaria de fazer, sabendo e testando aquilo que funciona de novo pro seu bebê. O que que relaxa o seu bebê? É um banho? É uma massagem? É uma música calma? É você cantar uma música? É a amamentação? O que que deixa esse bebezinho mais calmo? E não necessariamente, gente, vai ser o mesmo ritual ao longo do ano inteiro, né? Muitas vezes a gente tem que adaptar. Se o bebezinho é muito pequenininho, a gente faz um ritualzinho, depois a gente faz algum tipo de adaptação, às vezes o que relaxava o bebê até então passa a não relaxar mais, às vezes num período de salto fica mais difícil. Então, de novo aqui, a gente vai falar de observação. Mas o que que é bacana, gente? Que esse ritual, ele seja um ritual igual diariamente, né? Então, no mesmo local, mais ou menos no mesmo horário, de novo, né? A gente tem uma flexibilidade, gente. Nada precisa ser extremamente rígido, né? Então a gente vai acompanhando a rotina do bebê, de acordo com a quantidade de sonecas que ele teve naquele dia, como é que tá o comportamento dele, como é que tá o humor. A gente vai ajustando. Mas é bacana que sejam as mesmas pessoas, então você ou o papai, e que esse passo a passo, ele se repita, né? Então vou começar, por exemplo, com banho, pra deixar esse bebezinho mais calmo, mais relaxado. Depois eu vou fazer a amamentação desse bebezinho. Depois eu vou ninar ele um pouquinho, colocar uma música mais calma. Então, é importante a gente não brincar com o bebê nesse momento, não deixar esse bebê mais agitado. E aqui, de novo, né? Cada família vai adaptando a sua própria técnica. Tem algumas coisas que são importantes de saber. Quando a gente coloca o bebê no seio, ele vai dormir no momento da amamentação, é claro que esse bebê vai dormir muito mais rápido, né? A amamentação vai deixar ele muito mais relaxado. Mas a gente acaba fazendo uma associação. Se o bebê só dorme no peito, ele acaba dependendo da mamãe. Então, se por acaso, algum dia da semana, a mamãe vai precisar sair e não vai estar em casa, ou uma outra pessoa vai precisar fazer esse ritual, naturalmente vai ter um pouco mais de dificuldade. Muitas vezes, por conta da amamentação, isso é inevitável. Mas a gente deixa a amamentação, não como o último item pra que o bebê adormeça no seio, mas a gente coloca ele ali, traz ele um pouquinho pra frente nesse ritual, né? Tem algumas outras etapas depois. E essa associação de estar no peito para dormir. De novo, nada está escrito em pedra. Se nesse momento, no início, está mais fácil, está mais confortável dessa forma, e depois você quiser mudar, você consegue adaptar essa rotina. É só importante lembrar que rotina, pra que se crie um hábito, a gente tem que fazer ali de 5 a 7 dias seguidos, de forma persistente, com muita paciência, pra que ele se torne um hábito. E nem colocar o bebê no berço. Se a gente mina o bebê até que ele durma, quando a gente coloca ele no berço, pode ser que ele acorde, ou ele tenha mais dificuldade. O que muitas vezes é minar esse bebê, e quando ele estiver sonolento ainda, não estiver dormindo completamente, a gente tenta fazer essa transferência pro berço. De novo, isso varia de família pra família, de bebê pra bebê. Outra coisa, muitas vezes as famílias preferem que esse bebezinho tire uma ou parte das sonecas do dia, por exemplo, na sala, no ambiente com mais barulho, pra que ele esteja acostumado. Porque não necessariamente você sempre vai estar em casa no momento da soneca, né? Então, é legal, traz um pouco mais de liberdade, um pouco mais de flexibilidade, se o bebê consegue dormir em outro lugar. Por exemplo, é um outro lugar que o bebê pode fazer as sonecas. Muitas vezes a gente precisa também ir tentando, né? Hoje não deu certo, o bebê acordou quando eu coloquei no carrinho, amanhã eu tento de novo. E assim, sucessivamente. Claro, de acordo com a paciência, com a persistência, a flexibilidade de cada família. Se você tá colocando o bebê no carrinho, e ele tá acordando sempre durante as sonecas, é preferível ficar com ele no colo, colocar no berço, ou deixar ele dormir as sonecas, né? E um pouco mais pra frente, você tenta novamente o carrinho, para que ele durma, né? As sonecas de forma correta, e consiga dormir bem à noite. De novo, gente, não tem uma regra. Mas tá um pouco mais adaptado a dormir no carrinho, também traz essa flexibilidade. Porque se um dia você estiver no shopping, por exemplo, num passeio, e o bebê tá com sono, você põe ele no carrinho, ele vai dormir. Ele não precisa estar necessariamente em casa, num quarto em casa, num quarto escuro, no silêncio. Isso acaba restringindo um pouco mais a família. Mas, de novo, isso vai depender do seu bebê. De como é o seu bebê. Tem bebezinhos que só dormem nessas condições. E é importante que a gente adapte a rotina, para que ele consiga tirar a soneca. Mas é claro que dentro do possível, a gente vai tentando trazer um pouco dessa flexibilidade, um pouco dessa leveza para o dia a dia também, para que os papais tenham essa tranquilidade, né? De você poder estar em outro lugar, e o bebezinho cumprir a rotina de soneca também. E mais, gente, tem mais algumas coisinhas que são importantes para a gente saber. O ritual do sono noturno, a gente também pode ter o ritual do bom dia. Que é um ritualzinho que a gente faz nas manhãs, né? No momento que a gente for acordar o bebê de fato. Então, se por acaso ele acordou ali 4, 5 horas da manhã, para mamar, você ainda vai colocá-lo para dormir novamente, não é a hora do ritual do bom dia. O ritual do bom dia é para ele, de fato, saber que o dia está começando. Porque no início ele ainda não sabe a referência de dia e noite. Então, é legal que a gente abra a cortina, deixe a claridade entrar, dê bom dia para o bebê. A gente pode ter um ritualzinho ali de brincar com o bebê, de cantar uma música, de colocar uma música gostosa para começar o dia. E a gente vai criando para ele essa referência também. Em relação ao horário de acordar. Para que o bebê faça o número de mamadas que ele precisa ao longo do dia, que ele consuma o número de calorias ao longo do dia, esse bebê precisa acordar cedo. Então, é ideal que ele acorde ali entre 6 e 8 da manhã. 6 e 1 eu preciso acordar? Não, gente. De novo, tem uma flexibilidade ali. Você pode ter ali um atraso, 30 minutinhos, por exemplo. Isso para que você possa, de fato, fazer disso o seu ritual. E dentro do sono noturno, né, gente? Esse bebezinho também tem hora para dormir. O ideal é que ele durma por volta e até às 7 da noite. Porque o pico de melatonina, que é o nosso hormônio do sono, acontece por volta das 21 horas. O que é legal? Também parte da observação é a gente ir acompanhando o bebê ao longo da noite pela babá eletrônica, ou se ele estiver no seu quarto acompanhando ele ali de pertinho. Às vezes o bebê dá só uma resmungadinha. Então, não necessariamente ele acordou, né? Então, a gente não precisa, às vezes, entrar no quarto, ver o bebê, às vezes por um barulhinho que você ouviu ali, só uma resmungadinha, né? Até porque aí a gente de fato pode acordá-lo. Então, é importante que a gente observe. Porque o que acontece, gente? A gente tem dois momentos de sono, duas fases de sono, que é o sono REM e o sono não REM. Então, o sono profundo e o sono leve. Nós, adultos, temos isso também. A gente não fica em sono profundo a noite toda. A gente vai passando do sono REM para o sono não REM ao longo de toda a noite. Às vezes é aquela hora que a gente dá aquela acordadinha para se mexer, para virar para o lado e volta a dormir rapidamente. O bebê também faz essas transições. Elas ainda estão sendo adaptadas, né? Elas ainda não funcionam da mesma forma como para os adultos. Então, esse bebezinho pode, de fato, acordar nessas transições de sono. Então, às vezes, essa resmungadinha é só uma transição de um sono para o outro e não necessariamente esse bebezinho vai acordar. Gente, de novo, tudo é uma questão de adaptação, de aprendizado, de observação, de entender aquilo que funciona para o bebê. E ter, gente, o que mais eficiente a gente pode ter no enxoval do bebê, que é informação. Converse muito com o seu pediatra, pesquise, converse com outras mamães também, mas sempre com a mente aberta, sem o efeito de comparação. Todas as famílias passam pelas mesmas coisas que a gente. O bebê é um bebê, né? Em termos de fase, em termos de personalidade. De sono também. Assim, os papais vão criando a sua própria opinião, a sua rede de informação, rede de apoio, vendo aquilo que funciona, de novo, através de muita observação do bebê, de muita tentativa e erro, de muita adaptação da rotina. A rotina de sono esteja mais adaptada para a rotina de cada uma das famílias. Essas foram as nossas dicas de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, o seu comentário e até a semana que vem. Tchau, tchau!